E aí gente, tudo bom? Mais um vídeo testando finalização, dessa vez é a finalização da Fala Dantas Ela fez uma nova finalização para o cabelo curto dela, então é uma finalização ou para cabelo curto cacheado ou para onduladas Vem comigo e vamos ver se essa finalização vai dar certo Então gente, a Fala Dantas, ela postou recentemente uma finalização que chama Finalização da Perfeição É uma finalização para cabelos cacheados curtos ou para cabelos ondulados Então eu resolvi testar, ver como que fica no meu cabelo Ela mostrou vários jeitos, você pode deixar o seu cabelo mais definido ou mais volumoso Com menos frizz, mais frizz, você adapta ao seu cabelo Eu tinha feito a primeira vez do jeitinho que ela fez Ela aplicou óleo antes, ela aplicou bastante creme, mecha por mecha, fiz igualzinho Só que o meu cabelo pesou muito Ele ficou bem definido, mas muito pesado com aquele aspecto de cabelo oleoso Então eu fui e resolvi fazer de novo, mas com menos creme e sem aplicar óleo Eu fiz igualzinho as técnicas que ela fez, de dedoliz, de dividir o cabelo Mas com menos creme e deu super certo Gente, olha só, esse aqui é o day after O cabelo tá sem frizz, olha, pouquíssimo frizz Aqui que perdeu um pouquinho da definição Mas olha só isso, tá super definido Eu fiz com mais definição e menos volume Soltei um pouquinho a raiz, mas não queria tanto volume Vou mostrar pra vocês o procedimento e eu espero que vocês gostem A primeira coisa que vocês vão fazer é dividir o cabelo em duas camadas A primeira camada e a segunda camada Na segunda vocês vão dividir ao meio Eu usei dois produtinhos bem levinhos pra esse procedimento Eu já tinha usado com mais produto, mas o cabelo pesa muito E aí vocês vão aplicar por todo o fio A dica que ela dá é apertar e segurar pra maior definição dos cabelos Então vocês vão apertar e segurar Ela faz alguns dedoliz Se tem mais dedoliz, é mais definição Menos dedoliz, mais volume Eu fiz só em algumas mechas, igual ela fez A dica que ela dá é soltar a raiz Pra poder ter mais volume Na parte de cima vocês vão fazer o mesmo procedimento Aplicar produto, apertar e segurar E fazer alguns dedoliz Vocês vão dividir em três partes Na franja Na suposta franja, né Vocês vão fazer dedoliz Ela fez mais dedoliz Em mechas finas Eu fiz em mechas grossas Pra depois desfazer E não ficar tão marcado Não ficar tão cachos mais E aí ela balança o cabelo De um lado pro outro Pra frente, pra trás E seca ele com uma toalha Ou uma camisa de algodão E aí vocês podem secar De cabeça pra baixo Pra poder soltar a raiz E dar mais volume E esse é o resultado, gente Tem o resultado no final da tarde E o resultado no início da manhã Ficou bem mais grudado no início Mas foi soltando ao longo do dia Foi ficando mais soltinho Mas não perdeu a definição Ficou bem definido mesmo E o day after também I saw you from the distance Hey you Can we talk Tchau 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 Tchau